Olá pessoal, vou apresentar nossas pulseiras feitas com sementes de aquaí, temos diversos estilos, diversas cores e tamanhos, para combinar com nossos colares, aqui eu tenho os conjuntinhos, já vem com a pulseirinha, já vem com a pulseirinha, acompanha a pulseirinha, colar, e temos diversas outras para escolha, livre escolha do cliente, temos diversas cores, combinando com os colares. É só escolher, Rosângela Fernandes, se inscrevam, curtam e compartilhem, um beijo.